Mãe 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 Tênis Mãe 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 Rádio Eu falei eu, com 10 anos de dar-se o cinto da panela, ele tinha que cantar. E não tinha que cantar, irmão, e eu não tinha que cantar, que eu não gostava do meu Deus, não gosta desse irmão, canta, me ajuda. Isso é bom bom o tempo fazer. Não, mas eu vou cantar, eu vou cantar e cantar. Que isso? Poxa, a gente sabe que tinha difícil. Quando eu orava, falava, 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 eu estava escutando o bebê. Eu sabia orar, eu estava escutando o bebê. Tinha um dia que me encomenda, já já... O que está acontecendo? O que que mamãe fala de que tem algum problema em casa, que mamãe quer que a gente saia e fala assim... Parece que avisou o irmão. Era tão gostoso, mamãe chorava. Ela falava com o joelho tão abatido porque tinha um problema de enxaga no coração e faltava no seu coração. Ela ia e dormia e dizia... Aí passou um tempo e um dia estava lá em casa, pensando em uma prova, pensando em um aluno e falei, olhei, olhei, olhei. Depois não pensava, mas quando eu me vi eu estava... Eu não sei até quando você vai jogar pressão e não desista, se faltar palavras genas, se faltar genito, chore. Mas faça o teu milútero a tua parte, cabe, cabe, cabe. Quanto mais falta fora a sua prova, maior vai ser a vitória que Deus vai colocar na sua mão. Carvalho, cansados, dormiam, a noite passou, não tinha o que fazer, era só esperar. Depois que a gente faz a nossa parte, a gente só precisa esperar. Amanhã chegou e quando eles se não encontram, só o mar de novas e dizem, estamos no meio. Válida morreu, todo mundo. Cadê? Cadê? Morreu. Não, está todo mundo vivo. O que que nós estamos fazendo aqui? Copa, vamos correr para a copa. Quando chegaram na copa, não tinha água. Josafá, como líder espiritual, se lembrou, ei, Deus falou, nós trabalhamos, mas ainda não adoramos. Precisamos prestar um culto a Deus no meio do deserto. A vitória não chegou ainda, irmão, é hora de morar. Quando já fez a tua parte, começa a glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Qual seria a sua atitude se não havia água lá, se não houvesse, se você não visse? Qual é a sua atitude se você chegar no médico amanhã e o resultado não fosse que você estava precisando? Qual é a tua atitude se você sair buscando uma porta de emprego e voltar para casa sem nenhuma resposta de esperança? Adore, meu irmão, faça a tua parte, adore, não murmure, porque você vai ter o poder milagroso da oração que é seu filho de pé. Eu preciso encerrar essa mensagem, você se pega e vai terminar mais cedo. E fui lá e fui lá e fui lá.